Tá, eu descobri como fazer para aparecer os heróis lendários que não apareciam na missão. Eu conversei com o cara do mod e tenho que fazer uma coisa muito louca aqui para dar certo. Então eu tenho que abandonar Quatar e Numas e o colonizar de novo. Quando eu conseguir fazer isso, aí o jogo vai considerar que eu cumpri a missão, né? Porque por algum motivo só funciona desse jeito. Então primeiro eu vou fazer em Quatar, porque é caminho, e depois eu faço em Numas, né? O Cedric tá aqui do lado já. Senão eu vou ter que abandonar dois exércitos para fazer isso. Deixa eu só mexer na ordem aqui. Hierofante. A gente tava... Ah tá, batalha em Torre e Vireze. Esse exército tá full ainda, né? A rainha precisa ficar um tempo descansando. O exército do Tyrion tá bem fraco, né? Eu vou atacar a Tina aqui. O Tyrion, ele com certeza vai querer vir parado para cima aqui da... De Torre e Vireze, né? Bom, ele disse absolutamente não, então talvez ele não venha. Vamos ver. Pra você, eu vou recuperar aqui o... Você perdeu o que que é isso aqui? Ah, poderia ter que colocar os cavaleiros do... Catépicos aqui. Interessante, interessante. Acalmar lá. Cadê os gatinhos? Dois gatinhos e... O que mais você perdeu? Seis guardas da tumba, dois arqueiros, quatro gatos pretos, quatro gatos pequenos. Podia pegar esse fim de guerra quembriana, né? Afinal, ela também é um gato. Acho que encaixa. Inclusive, acho que até no lugar desses dois gatos aqui, velho. Esse gatinho... Pequeno, ele é muito meme. Não gostei muito, não. Tá, tem duas fichas de guerra quembriana e a gente coloca pra preencher o último espaço. Mais um gato preto. Porque eles são bons, velho. Só que eu vou ficar impossibilitado de utilizá-la aí por três turmas. Tá. O Akaf, onde que você tá? Ah, a galera de Itza, né? Certo. Seria muito meme eu libertar o Arkham aqui, né? Porque o Arkham é tipo o Nemesis de todos os reis da tumba, praticamente, já que ele serve na gacha. Então eu não vou libertar, não. Vou só atacar o Palácio do Mago aqui. Toro acirrada, não precisa nem fazer nada. Aí tá aqui, ó. Então vamos pegar essa bagaça aqui. Guarnição. Pode deixar de cavalinho mesmo, quem pode deixar. Ok. Pode colocar mentor. Laminash. Laminash está aí protegendo o portão ainda, né? O portão até que tá bem de boa agora que a gente bateu já nos exércitos aí do... Do Tiran. Acho que a gente pode sair daqui agora e derrubar o Vale da Gaia pra Avelorn ter uma capital forte pra se desenvolver, né? Então, bora. Próximo turno eu chego lá. Hakashi, onde você tá? Ah, sim. A gente tá terminando de bater no Malos Lâmina Escura. Com só Lâmina Escura, né? Que eles estavam mexendo o saco, pra variar. E eu falei que você ia parar quando ele estivesse morto agora. De novo, eu fechei a província. Vou tirar essa planta aqui que não serve pra nada. Hakashi subiu de level. Vamos de Golpe do Mular. A gente tava indo em direção pra pegar o Libra aqui de baixo, tentando não pegar a Lústria inteiro, né? Então, vamos vir até aqui, porque eu não sei o que tem ali na frente. Aparentemente nada, então... Seguimos. O Libra tá aqui. Não dá tão longe, não. Se não tiver tanta interrupção no caminho, dá pra pegar o tranquilo e voltar sem nenhum problema. Alcazar. Aqui tem um cara com... 3 unidades. Não é muita coisa, não. Você tem bastante ósseo gigante e 2 catapultas. Você consegue brigar com essa galera aqui. Você perdeu as carruagens, né? Ataca e destrua! Na guerra, por Nerecada! Ocupine-se, meu irmão! E o porteiro hoje começou cedo, velho. Então, vamos lá... Apenas o Lormar não poderia ser um problema. Você me engana! Por que o Lormar? Por que o Lormar? Por que o Lormar não poderia ser um problema? Por que o Lormar? Por que o Lormar? Por que o Lormar? Por que o Lormar? O que me faz nesse exército é só o dragão, praticamente. Tá, vamos colocar... Bônus de vestida, já que você se morrou muito por carruagem. E aumentar a vida com o embalsamado em elixir ali. O Mago pode colocar... Aqui, tudo faz. E o pior é que nem compensa para o Jovemento Nomado aqui. Os que tem disponível não ajudaria muita coisa com esse exército. E tem um de Ushabit que é de um outro cara. Que eu devo estar chegando nele... A qualquer momento. Não, não era o Hazard. Era o Setep que buffa os Ushabits. Não, o Setep é um dos últimos que eu peguei. Se eu vire um pouco a campana aí que você está perdendo muita tropa nessa atrição. E pode colocar a patrulha em marcha. E quem que era o cara das estátuas? Laminash, você mesmo. Só que eu não vou conseguir puxar seu Shabit enquanto você não estiver em território aliado. É, acho que é isso. Talvez eu perco o exército ali do Worts. Tem gente para baralhar ali na cidade, mas... O importante é que a gente está conseguindo entrar no Worts já. A gente falou que se você cria ataque, estamos devolvendo. Se não, a gente não avança, né? Pode melhorar esse daqui. Kotick. Debrinar. Quatro aéreos estão abandonando para fazer a missão. Aqui está... Grácia. Infantaria. Infantaria não falta. Beleza. Pode demoler essas coisas também que eu vou ter que abandonar, né? Acho que... Melhor recuperar o dinheiro. Protegue minha visão! Protegue minha visão! Eu adoraria fazer o ritual aqui do necroteto quando ele vai nascer lá no capital, né? Ah, lá no... Catep quando ele vai nascer até chegar aqui. Já não vai servir de nada esse necroteto. E acho que é isso, velho. Vamo lá. Vamo lá. Fazendo uma reunião de sapinhas aqui na floresta. Grande escorpião rei. Está indo em direção ao exército de... Construtos que eu falei, né? As perninhas levemente incômodas. Ah, eu estou em guerra com o anão branco, né? Acabei de lembrar disso também. É foda ficar uns dias sem jogar, né? Ainda mais uma campanha tão avançada assim, né? Tem tanta coisa acontecendo... Pra você lembrar. Tatiana não me atacou. Grande dia. Eu sou o grande hieropântico. Isso me intriga. O que você quer? Ser o cor comercial. Tá bom. Quem sai perdendo é você, amigo. Seguindo mais antes da luz e conseguir pegar o livro, mas morrer no processo também já... Ótimo. Se eu quero pegar o livro e não ter que pegar o continente inteiro. Eu estou tentando juntar vaso também pra gente poder fazer mais exército, né? Porque está faltando. Opa. Adalhard Leonese. É, guarda só que estava machucado aqui, senão ele ganhava isso. Tá bom. Não estou me expandindo pra aí agora mesmo, então não faz falta, não. Opa. Se eu aguentei o vorto inteiro me atacando, quem dirá abretou, né? Com duas províncias. Cansa no." Garnibles. Às vezes. Aralto do escorpião Abençoado pelo próprio Só que a guarda escorpiana ignorava golpes mortais E retalhava a infantaria inimiga com uma eficiência Aterradora Esse Será que dá bônus pra escorpião? Por causa da descrição Deixa eu ver Aralto Aralto, Aralto do escorpião Bom, se eu tenho votaria mais 12 para o escorpião da tumba Com certeza Já que você tem 3 no exército aí Já tá vindo um herói aí também Desce aqui Como é colocar o escorpião daquele tamanho nesse barquinho Porque eu nunca sabia dessas Deve ter aprendido com a galera do Jofi Pais Colocando o elefante no transporte Sumir o elefante Vamos Tira o alcanço aqui pra atacar Eu acho A Tori Virezi ainda Então Acho que seria bom Destruir A facção de Tori Virezi Belezinha Ah, tem ainda A Lessari Não, mas tá de boa Acho que ele não alcança A Tori Virezi agora Adorei fazer paz com você Eu não quero pegar a luz inteira Como eu já comentei várias vezes O que é isso aqui, velho? Ah, ele aceita De boa Tem nada contra você não, amigo Eu só quero pegar meu livro aí Ah, então Nem preciso mais pegar essas 10 deles aí Talvez em algum momento ele vai declarar a guerra em mim de novo Aí a gente faz isso Aqui pode cercar a Vale da Gaia A história é pico Tá de boa Vamos passar pra Avelorn Ah, aqui eu já bufei os construtos, né? Pode bufar a guarda-tumba também Só pra liberar depois o negócio ali De bufar mais ainda as estátuas Hum, dois fuistex Não tem um problema Se eu conseguisse emboscar um dos dois Ajudaria bastante Se não der, depois eu dou um jeito Descansa O Nehekara surge Ajuda em baixo Então vamos aproveitar pra pegar o outro ali Que aí ele não pode fugir O Nehekara vai ser minuto Eu sempre preciso esclavos Descansa Pode colocar aqui, liderança Você, mago Pode colocar... Tá, cadê meu outro exército que tá trazendo pra cá Eu acho que eu vou voltar você, amiguinho Porque eu te esqueci que a gente tava em guerra com os anões E eu vou precisar de uma ajuda ali Senão eles vão fazer muito estrago Senão a Garonde tá consideravelmente forte Depende de quanto tempo eles segurarem o cerco Que elite eu não acho que eles tem não Porque eles tão muito tempo parados Sem pegar território novo Então não deve ter nem slot pra isso Pode colocar... Armadura Se não tá muito tanque Já que você tem a espada de quem é bom tankar Tá, vamos descendo pra cá Espero que eu não esbarre no exército do Albrecht Tinha um exército dele aqui E cobre que eu não tô mais em guerra também, aparentemente Então eu vou aproveitar aqui e meter uma marcha Pra eu poder andar mais Beleza E Arthur, boa tarde E Reverso, boa tarde Acabou de sofrer um acidente na cozinha? O que aconteceu? Bom, se deu certo o meu plano aqui Agora a gente coloniza Katar E fazemos a Copa do Mundo Quer dizer Vai desbloquear Acho que aqui era o herói lendário É o herói e o senhor Não sei nem qual é qual Coloniza Acho que é o senhor Porque não apareceu nada Aí se a gente ver aqui agora Tem aqui, ó O Ceresmete O Vizir de Katar Aí dá pra usar ele depois Só que por enquanto Tô sem slot Mas eu posso fazer ele substituir o Cetra Já que eu falei que não queria usar o Cetra Agora tem um substituto digno Olha aí que belezinha Do senhor novo Esse aqui é o cara que eu tinha liberado na missão Porém pra liberar ele eu tive que devastar o lugar E colonizar de novo Sensacional, né? Pode colonizar de novo aqui E eu não acho que eu alcance um turno numa Então eu acho que eu vou aproximar um turno Antes de eu Devastar ela, velho Senão eu acho que eu vou perder a O time E meu vassalo vai colonizar em cima Dejamei água quente do macarrão na minha mão Pra eu escorrer o macarrão Ah, não, velho Na tática pra escorrer o macarrão, Reverso Você tem que pegar aquele escorredor lá Se você tem escorredor aí Você põe o escorredor Dentro da panela Que ele vai ter aquelas alças lá Então ele vai alinhar as alças do escorredor Com a panela Aí quando alinhar as alças da panela Você pega a alça da panela junto com o escorredor E vira na pia Aí você não cai nem o mago em você E aí você está usando o escorredor do jeito certo Ah, só deixa eu mudar o nome desse cara aqui Porque ele está me incomodando e está em inglês Então é Vizir D Não sei colocar D D Quatar Pronto Ah, meu escorpião já mexeu nesse turno Aqui pode colocar a muralha Que os anões estão nervosos vindo pra cima Doida luz negra também pode melhorar Ah, onde mais? No deserto da Arábia Tumbas perdidas E eles saíram da escuridão Olhos vazios encarando novamente o horizonte arenoso Tá, a gente vai ficar imune a desgaste provocada por tempestade de areia Que a gente já estava Vigor perfeito pra Ushabit A gente já tem por causa do mod Relações com o rei da tumba É bom E vai aumentar a capacidade de Ushabits mais ainda Maravilha E meu vizinho ligou a música Porque ele acho que escutou o que eu estou fazendo live agora Cara, é simplesmente intancável Ahn Ahn Alcazar tá emboscando ainda Quantos que falta de seguidor pra liberar a última coisa? Ah, falta duas Depois só fazer os Arautos e você vai liberar os... Bisorão Show É... Deixa eu ver um negócio de palmasse aqui Não, não teve live não, João Por causa do jogo do Brasil Cara, eu estava com visitas Pô, a Miao Ying gosta de mim, velho Os anões estão loucos pra fazer paz comigo O Malos obviamente tá louco pra fazer paz comigo Eu vou fazer a misagem com a Miao Ying, velho Ela não gosta muito de mim, mas... Vamos trabalhando nisso daí, velho Eu não vou atacar com a Tai, velho Pelo menos eu não pretendo, né? Mas desde que eu estou me divertindo nessa campanha, eu não sei não, velho Meu novo elixir O Elixir do Filho Ok, o único bloqueio de diversão dos reis da tumba é a falta de exércios Os caras que queriam fazer exércitos inferidos. Mas, né? Infelizmente, eu sou segurado da diversão. Eu pensei que a panela quente caiu quase toda a água quente na minha mão. Ai! Água quente e óleo é foda quando cai, né? Cara, eu falei, velho. Eu falei que a gente ia perder, velho. Eu falei, Brasil sofreu com a Suíça, não tava jogando direito, aí os caras ainda botaram o time inteiro da reserva pra jogar. Falou assim, ah, tem camarões, põe reserva pra jogar, foda-se. E tomamos, velho. Tomamos o jogo feio da desgraça. Que meu Deus, cara. Muito feio, velho. Tava trabalhando enquanto eu tava assistindo aqui. Meu Deus. Devia ter continuado só trabalhando mesmo. O que você me chama? É, velho. O orgulho precede a queda, né? Famosa frase. O brasileiro fica aí nessa AI e só a gente quer penta, só a gente quer penta. O X é nosso. Os caras acham que qualquer seleçãozinha é lixo perto do Brasil. Mas só precisa de um erro só, velho. E se vocês viram o jogo da Coreia do Sul aí, os últimos, velho. Meu amigo, o que que é camarões perto da Coreia que tá jogando? A gente tá fudido já, velho. Pois é, eu entendo que por ser um jogo que não valia nada, já que o Brasil não ia ser eliminado e já tava classificado, é interessante você colocar os reservas porque... porque você evita outros caras se machucar pro próximo jogo, já que já é mata-mata. Então você evita a galera se machucar, evita receber cartão, todas essas merda aí, né? Só que, meu, você tem que jogar como se fosse um jogo que você tem que ganhar, cara. A galera tinha medo de chutar bola, velho. Imagina você tá no esporte que pra você precisar chutar bola. A galera tem medo de chutar bola, velho. A regra é clara, passou no meio do campo, tem que enfiar o dedo, velho. É assim que eu jogava no futebol. Até só observo. Eu só vou ter que fechar a minha porta, né? Minha janela é por causa do vizinho, velho. Dor pra caralho aqui. Eu achei que tinha visto alguma coisa estando sobre o cerco. Talvez eu esteja ficando biruto. Arauto de Maraki. A tropa dourada de Maraki, com seus ossos dourados e lâminas mágicas, era a glória da terceira dinastia. Você de seguidor, Arauto de Maraki é a sua facção. Terceira dinastia, você diz, né, jogo? Quem é o cara da terceira dinastia? Cadê? Tutep, Tutep. Cadê você, Tutep? Tutep, Tutep, Tutep. Se essa galera é a sua glória, eu acho que é justo eu te pegar essa galera. O que eles têm aqui? Aqui, ó. Arauto de Maraki. Vamos entregar pra ele. Vamos tirar... Vamos tirar uma guarda-tomba dessas. Ah, mas aqui não vai dar pra recrutar. Agora já foi. Tá, tô chegando no livro, hein. Cara, eu acho que ele segue sim, velho. Só pode ser. Não, mas na verdade ele só é chato mesmo, né. Antes fosse alguma coisa assim. O cara é simplesmente insuportável da maneira dele. Nunca vi alguém ter tanto... Tanta falta de bom senso na cabeça igual ele. Os caras acham que, sei lá, eu compro uma casa no lugar, automaticamente... Eles são donos do bairro, tá ligado? Ninguém pode reclamar as coisas deles. Ahn... Pra onde que eu vou com você, velho? Porque aqui Itza já tá meio de boa, né? Acho que a gente pode ficar... Só aquele medinho lá. Cara, Sertek tá em algum lugar por aí, velho. Eu acho. Se você falar pra mim agora... Sertek... Como é que é o nome dele? Aqui. Hrakash. É que eu sempre coloquei no segundo nome, já pra não cagar o nome da dinastia. Cadê meu... Serenesmet? É, eu não ia alcançar nomas mesmo. Então vamos abandonar nomas. Ai, que da hora, velho. Vamos abandonar nomas no próximo turno, eu colonizo pra gente desbloquear o herói lendário. Laminash. Cadê o escorpião? Olha as perninhas. Ai, esse barulhinho, mano. Nunca, mas não me dá agonia isso aqui. Eu nem tenho tanta... Eita. Nem tenho tanta agonia de inseto assim, velho. Mas, Zang, o escorpião não é um inseto. Mas, Zang, o escorpião não é um inseto. Ahn... Não, alcanço nem, alcanço? Então, dá licença. Dá licença que eu vim devolver o carinho, Malos. Você não sabe. Corre, por Nehikara. Clica de sua honra em você. Clica de sua honra em você. Eu já sei o que eu fico de férias no dia 15 de mês, stop. Eu nem tenho férias, só são adultos. Adultos chorando neste momento comigo. Por outros. Um... Ok... Quem falta? Alcazar Alcazar Se a gente tá com a toa branca de Rho F agora Tá me machucado, é melhor esperar um turno Porque a gente pega o livro ali, é o sexto livro, né O sétimo já tá Praticamente na nossa frente também E o oitavo é esse daqui Eu ignoro os críticos! Proqueça minha visão! Você diminui os movimentos da região dos inimigos. Tá, isso é bom! Nossa, esse cara te acarpeia muito, meu Deus! Ele tira movimento, tira magia, aumenta o custo de magia, reduz a reserva, tira reposição e tira a liderança do inimigo na região local. Tá uma porra, velho! Tá, ele bufa o Xabit, bufa o Escorpião, bufa o Aieiro Titã, o Necrolite, o Bisorão... Ahn, bufa o Necrolite, o Esfinge, o Escorpião da Tuna, o Perseguidor, o Sepulcral... Cara, é simplesmente muito foda! Adorei! Escorpião é invertebrado? Cara... Agora sempre pegou, porque eu não lembro sinceramente. Eu acho que não, porque ele tem exoesqueleto. Invertebrado não tem osso no geral. O exoesqueleto é quase um... É bem osso, né? Uma carapaça. Invertebrado não é não, velho. Quase certeza. Tá dando uns deadpixels na minha tela aqui, velho. Pera aí, gente, rapidão. É que eu já bati na HDMI aqui, acho que... Ficou com o mau contato. Tava fazendo mais Esfinge de Guerra Quebriana, que só tinha duas. Pode pro level 5 esse daqui. Cavalinhos... Mais fantaria, guarnição... Crácia... Aqui... Esse aqui pode pro level 5. Uma hora eu vou desbloquear você, amiguinho. Minha meta ainda nessa campanha é ver esse colosso. E agora que eu sei o exército que buffa ele, então... Vixi... Caralho, meus orcs chegaram aqui, velho. Tá, pô. Pega o exército desse orc, velho. Olha... Só Goblin. Ih, meu ouro também tá aqui, hein. Só vai, gente. Seja feliz aí. Ataque em pé, bretor... Vai ser sincero. Nunca duvidei. O que que é isso aqui? Ídolos da barreira. Os orcs selvagens da região conduzem estranhos rituais debaixo de enormes tóteis cobertos de excrementos. Certa vez, o líder da tribo, Cabecinhas, tentou empilhar crânios aqui para desafiar Gork. É um disputo de cabeçadas. Justo. Esse aqui acho que eu não li também, né. Ravina do Furaolhos. Um abismo discreto esconde uma antiga roda do subterrâneo. Outra hora, estrada comum de anões periverdes e scaven, agora caminho sinistro de mortos-vivos e demônios. Esse aqui. Coluna do Osso. Outra hora, uma poderosa tempestade de magia geminou no solo. Um enorme fulcro arcano na forma de um pilar sobrenatural de osso maciço. Um mago que suba ao topo do monumento ainda consegue extrair um resquício de poder para vislumbrar o futuro ou aprender com o passado. Show. Acho que aqui eu só não tinha lido esse. Espera. Esse aqui eu não li. Cavernas de cristal dimensional. As cavernas das margens do Golfo Negro, visíveis na superfície por meio de abismos luminosos, são um elo do Império Inferior. Os opositores ao Conselho dos Treze que ousam perambular por essa parte dos ermos não tardam a subir. Tinha que ter um escape começando aqui então, né. Ok. Acho que é isso. Lembrei de um meme que falava de uma loja que vendia ossos de invertebrados. Aí é foda. Como que a pessoa faz isso? Vou fazer o rito aqui de reduzir o tempo das construções porque eu estou conseguindo muita coisa. Decreta onde? O que é que foi danificado? Ctp, estamos indo em direção aos anões. Ctp, estamos indo em direção aos anões. Não! Infinitos Vassalos. Ok. 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 Ena Basalos? Baitoni ta indecisa se ela quer me atacar ou não. Acho que aqui meus Vassalos ta enchendo muito o saco dela. Acho que aqui meus Vassalos estão enchendo muito o saco dela. O que é isso? O que é isso? Ficar com ela, foda-se. Ah, não, mano. Ferindo meu escorpiãozinho, cara. Na moral, mano. Aralto de Kambri. As flechas da legião Falcão de Kambri sempre atingiram o alvo. Pespostos, virilas e os mais ínfimos pontos fracos das armaduras. A habilidade passiva é a precisão dos Falcões para os Arqueiros, Carruagem de Arqueiros, Uxabits e Osteo Gigante. Espada de Kane, dominante. O portador da espada de Kane é o guerreiro supremo a quem ninguém ousa desafiar. Seja aliado ou inimigo, ajoelhem-se. Beleza, a espada ficou mais forte. Tá, vamos dar uma acelerada de marcha aqui. Até quero ver como é que está a resolução automática, essa brincadeira aqui. Eu devia ter olhado antes de tomar um turno de atrição, mas... É, mas acho que eles vão atacar, eles não vão segurar até... Até esgotar tudo, não. Tá, vamos atacar aqui. Calma aí. Eu tenho um herói level 50 para pesar nessa resolução automática aí. Minha criação, essa é a minha comissão. Tá aí, a Rachus também alcança aqui. Agora começamos a desfingir a guerra, a Cameriana, os gatinhos supremos. Maravilha. Minha criação. Pode ser colocar a guarnição aqui. Esse de carro a gente tira. Esse daqui pode tirar também. Tô chegando aí, hein, Tyrion. Esquenta não. Nossa, eu queria muito um teleporte... Pera, eu tenho um teleporte. Ele tá meio longe de mim agora, né? Mas eu posso mandar esse cara pra ajudar lá contra os anões, né? Veja que aqui tá de boa agora. O AK foi o que eu tô mexendo. Laminache. Infelizmente machucaram o seu escorpiãozinho. Nossa, tá muito aí, viu? Se você for em mar, você alcança lá, né? Então cerca você aqui, a torre branca de Rue. Tirando o alcance em um turno aqui. Calma lá. Vem, marcha, pra cá. Destrua-se! Estar acirrado. Adeus, Alastar. Ok. O que eu tô livre de Nagashi? Nossa. Qual que é o mar que tem aqui? Ah, interessante, hein? Eu quero. Tira esse daqui que eu vou fazer. Tá. Golpe tumular. Uma estratégia bold. Uma estratégia bold. Uma estratégia bold. Uma estratégia bold. Quem falta? Hakashi. Seguimos indo em direção aos... Nossa, por um teco. Por um teco não pega a cidade. Tá de boa. Mas é que também é difícil arranjar uma mulher decente aqui no Brasil. Não é à toa que a taxa de natalidade não tá diminuindo. Ah, a questão não é nem essa, João. A questão é que tanto o homem quanto a mulher hoje em dia não sabem mais se relacionar, velho. A galera não sabe sentar e trocar uma conversa, velho. Sem ofender, sem... Sem ouvir uma opinião contrária. Então, se as pessoas não sabem mais se socializar, velho. É difícil você ter um relacionamento, né? O primeiro passo para o relacionamento é você saber conversar. Porque senão como é que você vai lidar com os problemas que acontecem no caminho. Tá, vamos colonizar Numas aqui. E agora apareceu um rapazinho aqui, ó. O príncipe Apopas. O senhor escaraba amaldiçoado. Olha como é que ele é. Ignora a pilha de areia ali, mas o que vale é o fantasminho. Olha que legal. O que você faz demais, amigo? Tem regeneração, tá? Gera vasos. Tem algumas habilidades aqui. Ok. Pelo menos só vamos tentar deixar seu nome em português o máximo possível. Príncipe Apopa. Só tirar essa vírgula. Príncipe Apopas. Nossa, não vai caber por mim esse palavra muito maior. O senhor escaraba amaldiçoado não vai caber, velho. Acho que tem que ficar o segundo nome em inglês mesmo. Acredito. Porque eu acho que quando ele expõe o nome por mod, não tem tanto limite de carácter quanto... Eu vou agir. Então você vai digitar, né? Submite a sua tropa. Você... Você buffa alguma tropa? Porque senão eu acho que eu vou colocar você nesse exército aqui mesmo. Você só invoca um monte de besouro, né? Eu acho que eu posso deixar você nesse exército aqui. É que eu acho que na verdade isso aqui seria realmente beneficiado por necrotetos mais do exército. Não tem rival! Deathsword! Poderia colocar você no exército do... O cara que está acontecendo aqui, né? Esse daqui. Ele não tem nenhum herói no exército ainda? Então eu não vejo por que não. Tá, eu mexi todo mundo. Parroaxe vai para o level 5. Terras partidas, level 3 aqui é a construção. Aqui, level 3. Tem um mar aqui. Ih, rapaz. Pirâmide do Rei Alcadizar. Essa pirâmide é um tributo ao sacrifício de Alcadizar para evitar que os planos de Nagashi fossem posses em prática. Tá. Eu desbloquei o acertamento de Necrolite. Só não aumenta a quantidade dele, que é uma pena. Mas dá 10% de spoiler para toda a facção. Tirem suas joias aqui, então. Pode ir para o level 3 aqui. Aqui para o level 2. Crácia, level 3. Aqui, level 3. Lagoa, Guarnição. Guarnição. Faz esse daqui também. Esse daqui. Show. Agora a gente está indo para a última aqui já, né? Maravilha. Aí vai desbloquear os bizourinhos. Finalmente. Eu estou querendo ver esses bizouros desde a primeira vez que eu joguei a campanha. Eu não sei conversar, logo não me relaciono. Ah, mas você desenvolve, né, Reverso? Não é um negócio assim, ah, eu não sei, é impossível. Você desenvolve, velho. Você vai encontrar alguém que talvez fale tão pouco quanto você, ou que seja aberto a escutar o que você fala. Só isso já te ajuda muito a desenvolver essa parte, velho. Eu não sei ouvir uma opinião oposta. Isso é extremamente sério, cara. Isso aí você tem que trabalhar, porque o mundo não pensa igual você. E se você pensa que é assim, você não vai viver feliz, velho. E se você pensa que é assim, você não vai viver feliz, velho. Relaxa aí, Grom. Faz seu trabalho aí que eu estou fazendo o meu. Mas se essa facção dos sentinelos fosse mais agressiva, seria um caos, hein, né, cara? Porque os caras têm muito exército, velho. Mas eles nunca se mexem. Aumento de entropia. Em cidades tão antigas quanto os desertos, é natural que até mesmo as construções mais refinadas venham a cair. É um dos nossos maiores templos, começou a roir. E parece que não tardará até desmoronar. Caçando uma tragédia. Será que devemos reforçá-lo? Sim, com certeza. Pode ficar com essa idade aí, não tem problema. Maldição da espada de Kayne. A escuridão dominou sua alma. Só a morte é capaz de libertar você. Espada de Kayne possuída por tempo demais. Controle menos dois. Efeito da hora de liderança do personagem. Menos cinco. Causa medo de lutar contra gaiófos nobres e alvo da floresta. Perfeito. Por que Nagashi é tão odiado? Porque por causa dele, que os reis da tumba não tiveram a reencarnação que eles queriam. Nagashi fez eles voltarem antes da hora. E aí, deu no que deu. Eita porra, gente. Calma. Os aerossauis estão muito capturadores. Tá, porque agora a gente destrói essa facção do Eutário de vez. Adeus, Batman. O que que eu posso colocar aqui mais? Cavalinho, né? Cavalinho é sempre bom, né? E nunca parece que eu tenha o suficiente. Tá, o Tyrion se eu atacar aquelas de Kayne e Intel ele alcança. Então, não vamos pra lá agora, que o seu exército tá machucado. Hassut. Então fica mais um turno aqui de boa. Aí, próximo turno a gente vai pra lá. Seguimos nosso caminho. O herói, cadê o herói? Herói, herói, herói. Bem-vindo pra cá. Agora tá indo em direção ao portal. Aqui também se a gente chegar muito perto agora o Tyrion vai querer bater na gente. Eu poderia mandar você, rapazinha, para pegar aqui o livro ali em cima. Eu acho que vai ser melhor. Deixa o Alcazar aqui que ele consegue cuidar da treta. E vamos fazer esse marco aqui agora. Biblioteca de Róef Pilhada. Os senhores do conhecimento dos Elfos Nobres têm grande orgulho na sua vasta coleção de pergaminhos. Taxa de pesquisa mais 6%. Reserva de poder de momentos de magia mais 3% para aumentando. Consta de construção menos 5% para todas as construções da facção. Aqui eu vou fazer uma emboscada, ver se eu consigo puxar o Tyrion pra bait de novo, né? Porque é a primeira vez que ele me ignorou. É... Tá, Hakashi. Finalmente a gente vai alcançar agora onde eu queria. Bosque. Para a batalha contra o Criador de Deus. Atendem seu rei, escravos. Cara, eu não li a lore dele inteira para te resumir, velho. Sendo bem sincero. Eu só sei que ele é responsável por proteger os Orcs aqui dos Orcs, depois que o Grom foi o único Goblin Orc lá que chegou lá e pilhou o lugar, velho. Aí o objetivo de vida dele basicamente é você ficar batendo nesse Orc. Agora resumir a lore é um trabalhinho aí que eu não vou conseguir, velho. O rei move. 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 O Akaf vai me proteger enquanto eu ando dar uma distraída? Eu acho que eu não entendi o que você tentou fazer aí, mas eu tô com medo de perguntar pra ver se é isso mesmo. Você misturou o nome Waka'af com a música do Skunk? É isso? É Skunk? É uma música? Se for isso eu vou dar banho. Aí eu me recuso. Submito ao seu rei. Sua vontade. Grande Negrotec. O rei do Nehekara. O rei do rei do Nehekara. Você precisa de tropas muito mais... Como eu posso dizer detalhadamente. Muito mais ignorantes para o seu exército. Então vamos fazer uma limpeza aqui já. Porque eu quero colocar muito esqueletinho aqui. Pode tirar essa galera aqui também. Ah não. Aí eu sou obrigado a te dar banho em reverse. Ahn... Deixa eu lembrar. Era o Hierotitan. O Shabit. Escorpião. Necoresfinge. E o Necrolite Colossus né? Você bufa. Tá. Necoresfinge eu tenho uma só. Vou pegar então. Vai essa daqui mesmo. O Shabit. Tenho bastante Shabit. Eu acho. É, tenho. Esse aqui é mais forte. Esse daqui. Ele é anti-grande também é bom. Vamos conversar com esses daí. Recrutamento global está interditado no momento. No momento em que eu tenho que mandar esses heros depois para brigar com o Kairos lá embaixo. Ele vai fazer alguma coisa. Não quero ver esse cara em combate. Os tomos sombrios dos encantamentos brutais estudados aqui são capazes de abalar até mesmo a estrutura do mundo. Olha que legal. Eu tenho a Torre da Feitiçaria dos Elfos Negros. E eu tenho a Torre da Biblioteca de Ruef dos Elfos Negros. Que é totalmente o oposto. Muito bom né? Ah não, pera aí. Tem mais coisa aqui ó. É... Vamos fazer mais uma Esfinge Guerra Quebriana e... Eu acho que vou guardar para o Bisorinho velho. Preciso pegar quatro de crescimento. Por que parou de dar crescimento aqui? Ah, porque vai ter de qualquer jeito agora né? Eu imagino que isso aí você se arrependa mesmo Reverse de jogar com a Kate na mão. Se não se arrependesse seria de veras estranho. Tá, guarnição aqui. Coroné. Muralha. Escorpião. Cadê meu escorpião, jogo? Pra mim já parece que ele está ferido a 50 turnos já. Cadê ele? Dois turnos ainda. Caralho velho. Eu espero que ele volte a uma cidade lá perto pelo menos. É... Acho que é isso. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que eu posso fazer paz com o Império enquanto a gente tá batendo na Bretonha. A Bretonha eu não vou aceitar, não. A Bretonha é só quando eu morrer. O Império depois a gente pode ir pra cima dele de novo. O Império sentiu a pressão lá. Chegaram assim, Calfrance, Calfrance! Estátuas gigantes de 15 metros que estão vindo atacar a gente. O que? Pede paz, agora. O cara não é louco, né? Quem é? Órion? Órion é o... O cara dos Elos da Floresta, né? A encarnação do deus da caça dos Elos da Floresta. Os quebra-jaula. Ok. O que vocês pegaram agora aí? Pode ficar. Os Arautos Empoderados. Os Enviados e Mensageiros de O Rei da Turma trazem à tona a benevolência majestosa ou a ira rédea. Capacidade de Exército, mais um. Atenção de Acrutamento Global, mais um. Nem vim que tinha esse mais um aqui. Capacidade de Acrutamento Global, mais três. Desbloqueia os Espíritos Falcões de Pacti e as Bênçãos de Pitra. Maravilha. Pode ficar. A lore, não sei, João. A lore você tem que pesquisar, cara. Eu não leio a lore de todo mundo. Eu só jogo o jogo, sabe? A lore que eu conheço é o que está no jogo. Basicamente é isso que eu te falo. Pera, antes de mais nada, então. Os Arquim aumentam a capacidade de Exército e mais um. Esses anõezinhos aqui vão ter uma bela de uma surpresa. Oxi, mais dois? O que? Alô? O que é mais dois? Eu estava com mais um só. Enfim, pera aí. Vamos colocar aqui esse daqui agora. E agora eu vou desbloquear tudo. Eu vou montar o Exército aqui porque aqui vai ter mais coisa para recrutar. Então, vamos puxar aqui. Acho que agora tanto faz porque não tem mais Senhor Dinastia. Então, você já está level altinho até, né? Aqui a gente liberou o Bisorinha agora, eu acho. Cadê? O Titã, que embriano. Eu quero. Escorpiões, por que não? Posso ser o Gigante, por que não? E... E ele é o Titã. Esse Exército é cabulito, hein? Pega aqui umas guarda-tumba. E já que eu tenho mais um... Pera aí. Você, você no Tep. Vamos pegar aqui o guarda-tumba. Os arqueiros podem ser esses daqui. E por enquanto é só. Aqui temos que esperar pegar 4 de crescimento, como eu falei. Pode ir para o level 5 desse daqui. E... Ivereze, Guarnição e Cavalinho. Safri... Level 4 aqui. Lagoa Eterna. Guarnição. Guarnição level 3. Aqui, pode melhorar aqui. Tem pirâmide aqui também, com o Necrolite e Colosso. Uma pena realmente que não mede a capacidade de recrutamento deles, porque... Seria muito bom. Acredito, essa é a minha ordem. Advança! Advança! Eu não vou ter feito. O Pai vai. Eu tenho Deus. Hum... É, esse é o Shabit que eu estava usando no Exército do Laminash, né? Estava com ele. Vamos vir até aqui, eu pego ele de volta, só para não deixar livre ali e acabar reputando sem querer. Porque esse exército é full monstro também, amigo. Então você volta para cá. Ok. E o Orofante. Esse exército está meio machucado ainda, né? Mas o da Hatsuche está 100%. E esse é um dos únicos stacks que o tiro tem no momento que ele está tão forte. Eu acho muito bom quando você clica a relâmpago e muda o resultado da batalha ali, sendo que não muda nada os exércitos. Por isso que eu não gosto de usar relâmpago. Então eu acho que não tem o que fazer. Olha, pica. Alguém vai de base? Dois cavalinhos meus. Faz de boa. Só para chutar o tiro está valendo. Pode colocar canalizador arcano e aterramento, você pode colocar ferir, sei lá, tem mais que você colocar. Hakashi, vamos finalmente pegar a rocha negra, vamos lá malos, lâmina escura, tenho certeza, está se arrependendo muito, você tem me atacado pela quinta vez, seu malucão, nadador de vísceras, esqueça ali também, bom que aumenta bastante a vida esse negócio de perder muita tropa. Lâmina escura, sempre bom, e pode desbloquear mais o astro gigante, você vê que chega um ponto da campanha e já tem um padrão do que você está construindo, sempre pegar level 4 é a construção de o astro gigante, porque é a única de level 4 que basicamente presta, porque quando você chega lá a única coisa que vai dar para ser construído de level 4 é isso, o resto já está dando upgrade Aoteca dos Jairão Ateca dos Jairão Ateca dos Jairões Ok vamos lá, meu exercito quase bom uma kill aqui de elefantinhos, expectativas altas para você hein. E aqui eu posso utilizar esse high ground para colocar os catapultos ou os seus gigantes né, para flechar os caras. Já serve de proteção. Vamos ver esses carinha aqui com o Trabuco aí, esse cara tem capa velho, pega. Puta porra, essa arma aqui não é de Katai velho? É arma de Katai essa porra aqui, aquele canhão de mão lá. Trabucão velho. Agora temos só duas, temos que precisar com cuidado. Porém temos dois príncipes aí que vão ajudar a atacar palhares, eles são antigrandes também. Então se precisar matar monstros eles ajudam. Vamo lá, catapulta, a primeira coisa que você vai matar é só alcança essa galera aqui, então vai nesse daqui mesmo. Guarda dele de Nagarond excepcionalmente tem que morrer porque ele é antigrande e meu exército é basicamente um monstro. Vem pra cá e se esconde aqui você. Vem pra cá e se esconde aqui você. Vem pra cá! Eu me mando, meu senhor! A maioridade é meio estranha. Vem pra cá e se esconde aqui. Vem pra cá. Vem pra cá, minha família. Vem pra cá. Vem pra cá. As armas estão sem alcança Como eu sou. Perfeição. Escolhido de alabarda. Também tem esse aqui. Vamos acertar esses arqueiros aqui agora. Por que senão tem que tirar? Ah, quase que o elefante estava no caminho. Desculpa aí. Você pode sair correndo ali. Vamos pegar os assassinos e safadores dele. Vamos mandar os bomba kill para cima. Foda-se. Vamos bomba kill. Uau, toma. Pode segurar essas alfa bruxa aqui. E... Ah, tem o cabocão do de Katai mesmo. O barulhão mesmo. Tome, ataque petro. Tome, ataque petro. O cabocão me ama. Ah, meu irmão. Então seja. Muito bem. Aos pessoas vão me levar. Ah, tem o cabocão. Ah, meu irmão. O que é o cabocão? Eu... ... amei. Os... O que é que essa guarda negra de Nagarond já vai arrebentar, velho? Ó o trabucão! Plow! Ah, vim que tirar. Vai ver. Olha aquela guarda negra de Nagarond ali, moscando. Pegue ela. O gigante, o gigante, o gigante. Tá tomando um pau do Euro Titan, né? Toma, filha da puta! Não vai fugir não. Pega. Não vai fugir não. Ha, 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 ha! Patético! Gostei desse canhoneiro, hein? É que eu adoro o barulho das armas de Kataia, velho. Então... Tem uma unidade de seis da tumba que é uma facção que eu adoro. Põe esse paludinho. Sensacional. Tem uma balada, meu nego? Isso é pra bão mesmo, hein? Nascimento! E tem uma balada na balada né? Tinha um batalhão, por que? Então, não é todo. Só for um ataque de Kataia. Tá lá! Não tenho perseguir, mas vai lá. E aí, Rodrigo. Boa tarde! O ZK ia botar mais gato que o Isen do Bleach, o meu cara também lembra um pouco o peiteado do Isen. Os gigantes do Warhammer são descendentes dos titãs que os ugros mataram, até onde eu sei sim. Quase que umas elefantinhas foram de base, ficaram presos ali. Normalmente as unidades de monstros nem se machucariam tanto, mas... Tá difícil a vida de monstros no Warhammer 3.